Se você perguntar assim, o que lembra a Serasa pra você? Ah, nome sujo, nome no SPC, devedor, caloteiro, endividado, né? Porque a marca Serasa gerou isso na gente, né? Ela nos deu essa gentileza de mentalizar a marca Serasa por esse caminho, né? Muitos de nós temos aí em comum querer que o nosso score de crédito ele se mova pra mais, né? Pra dar aquela intenção que, aquela conotação que o score ele vai me ajudar bastante. Na hora de aprovar um cartão e nas ferramentas que nós temos hoje no Brasil, o score ele é importante pra que eu tenha o conhecimento de como que eu estou operando o mercado. Não significa que o score do Serasa, do Boa Vista, do SPC Brasil e do Code é um determinante, é um fator determinante pra que aprove crédito, tá? Não é. Eu falei várias vezes aqui no canal que isso não funciona, tá? E quando a gente fala de Serasa, a gente vê, se você perguntar assim, o que que lembra Serasa pra você? Ah, nome sujo, nome no SPC, devedor, caloteiro, endividado, né? Porque a marca Serasa gerou isso na gente, né? Ela nos deu essa gentileza de mentalizar a marca Serasa por esse caminho, né? Ninguém vê falar Serasa Banco Digital, apesar que eles lançaram uma carteira digital. Mas ninguém fala isso, né? A gente lembra de Serasa com nome sujo, né? endividado e tal. E talvez pra uma minoria o score, né? E hoje a gente olha o score do Serasa, a gente observa que o aplicativo mudou muito, né? Você pega aqui, ó. Você vê o aplicativo nesse formato aqui e você observa que o Serasa não é mais simplesmente um aplicativo de cuidado da saúde financeira ou do score, como eles falam aqui. O Serasa hoje oferece cartão de crédito, tem carteira digital, tem o limpo nome, tem parceria com grandes bancos, igual vocês estão vendo aí, né? Débitos de trânsito, PIX, CPF, trilha financeira, bloqueio de consultas, e muito mais, né? Então, o Serasa hoje, quando você enxerga isso daqui, você não vê apenas um aplicativo que mostra o nome sujo negativado ou uma oferta de crédito. Você vê aqui muito mais que isso, né? E o Serasa lançou aí o Lock, que significa bloqueio e desbloqueio, né? Você bloqueia e desbloqueia as consultas para que o meu score suba ou não suba mediante a análise de crédito, ou eu sou consultado ou não sou um consultado. Eu sou... Posso impedir que o banco me consulta e posso impedir que o banco me dê crédito, tá? Que a verdade é essa. Se você manter bloqueado o Lucan ou o Lock, você bloqueia o banco a consultar os seus dados e não te dar crédito, né? Pois bem, alguns membros do canal vieram me relatar referente a isso, que pediu o cartão do Itaú, pediu o cartão do Bradesco e manteve bloqueado o Lucan ou Lock, né? Bloqueio e desbloqueio do Serasa. E aconteceu que o Bradesco e o Itaú foi consultar o score da pessoa, estava bloqueado, veio a resposta negando o crédito. Isso por quê? A pessoa, ela impede com essa ferramenta que a Serasa informa para o banco que consultou as suas consultas e impede que o banco registre uma consulta. Não significa que você não vai saber que houve a consulta, que você sabe se houve bloqueio e se você teve uma consulta pela instituição financeira, né? E aí as pessoas acabam falando Poxa vida, eu pedi o crédito, o banco me consultou e eu acabei impedindo que o banco fizesse, pedindo, o banco me consultou e eu acabei impedindo que o banco fizesse o procedimento. Só para que vocês entendam, eu vou mostrar para vocês aqui. Na ferramenta Look, em Lock, você observa que o meu está desbloqueado, né? E você observa que eu tenho 384 consultas porque eu estou pedindo para excluir algumas, né? E aí quando eu clico nas consultas do Serasa, você observa que 5 consultas foram realizadas ao seu score nos últimos 30 dias. E essas consultas tem Nubank, que lá atrás, por ter tido um relacionamento com eles, eles continuam consultando a gente, o Banco Original, Unicred, Original de novo, Santander, e o Cressol, e o Banco Original de novo, e o Banco BRB, e o Banco BRB de novo. Ou seja, essas consultas, por exemplo, BRB, BRB, Original, Cressol, Santander, Original, tem que ser excluídas. Por quê? Não tenho nada com o Original para ter feito consultas. Não tenho nada com o Santander para ter feito consultas. Não tenho nada com a Cressol para ter feito consultas. Não tenho nada com o Original para ter feito consultas. Não tenho nada com o BRB e nem com o BRB de novo para ter tido consultas. Não pedi crédito e não pedi cartão. Então, se eu não busquei por crédito com eles, ao meu ver, essas consultas são indevidas. Ainda mais com essa belezura aqui. o que acontece? Isso daqui, para que vocês entendam, isso daqui pode ser um problema na hora de fazer análise de crédito. No mês de abril para maio, eu tive quatro consultas em abril e em maio, se eu não me engano, cinco. O que acontece? O banco, ele faz uma análise de crédito. Aí, ele bate no Serasa. O meu score não é ruim. Vocês podem ver que o meu score não é ruim. O meu score é bom. Eu estou na classificação. Se eu quiser ver aqui, o meu score com a Serasa não é ruim. Se você pegar aqui, os pontos score, eu estou na classificação em média, 92 pessoas a cada 100 com a pontuação igual a minha pagam suas contas em dia. Ou seja, 92% das pessoas do meu perfil pagam em dia as contas. Então, esse score que eu tenho aqui é muito bom. Ou seja, essas consultas que foram feitas, elas podem me complicar lá na frente. Tá? Tchau. 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 Obrigado.